Por um orgulho besta Amores, tu teve alguém a teu lado Tentei fingir e sofri, mas sempre por ti fui apaixonado Vamos recomeçar, não é tarde pra viver e amar Vamos recuperar as horas perdidas Vamos recomeçar, não é tarde pra viver e amar Poder te reencontrar foi algo mais lindo na minha vida Já que nos reencontramos, confesso aqui nunca me esqueceu E aquele amor tão bonito dentro do peito nunca morreu Só devemos lamentar o tempo que se perdeu Pode tentar procurar, não vais encontrar o amor como o meu Vamos recomeçar, não é tarde pra viver e amar Vamos recuperar as horas perdidas Vamos recomeçar, não é tarde pra viver e amar Poder te reencontrar foi algo mais lindo na minha vida Já que nos reencontramos, confesso aqui nunca me esqueceu E aquele amor tão bonito dentro do peito nunca morreu Só devemos lamentar o tempo que se perdeu Pode tentar procurar, não vais encontrar o amor como o meu